enfrentando, mas é sempre um prazer. Buenos dias, companheiros e companheiras. Prazer estar com vocês todos. Nós vamos iniciar com um áudio que o companheiro de Cuba nos enviou, o Misael. O Misael é secretário-general do Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil de Cuba, filiado à Central dos Trabalhadores de Cuba. Por favor, Fábio, nosso áudio. Um instante, está tentando com o áudio. Não só o que foram... Está baixinho. Está ouindo, gente. Não, não estamos ouvindo, não. Também não. As coisas virtuais são assim mesmo, dão problema. Temos que ter um pouco de paciência, por favor. Temos que ter um pouco de paciência, não. Temos que ter um pouco de paciência, na 것скanders. Não consegue, Fábio Podemos deixar para o final Não está saindo não, Lúcia? Poder, com essa ganância Poder comprar outros produtos Para que ele chegue à população Como uma acção de defesa De nosso governo E um dos brancos Que estimulou o governo dos Estados Unidos Era atacar essas tiendas E quebrá-las Que lhe cairam a pedra Há informações Em etapas anteriores De hace uns meses que fizeram Também Esas indicações de hace uns meses anteriores A a situação hoje De 11 de julio Foi também descarrilar um trem Que saiu da zona especial de desenvolvimento De Maria Detrás de tudo isso Como lhe explicado Há vídeo Há vídeo Há de essas pessoas Dando orientações A esses jovens Mandando-lhes recargas Não estamos ouvindo nada Agora não estamos não Mas o primeiro é ouvir Agora não ouve nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Contar a Cristian Si Trigo Le respondeu algo Espera um momento Si Trigo Le respondeu algo Trigo é o de Argentina Obrigado. Não está legal. Podemos deixar por final, Fabio, porque as pessoas têm outros compromissos. Para a saúde do nosso povo, e aportou com cifras milionárias a um grupo de bancos, a um grupo de organizações, e há limitado um grupo de empresas cubanas como Finscimente, com um grupo de empresas relacionadas com o estudiante. Obrigado. Companheiros, vamos tentar mais tarde passar o áudio, porque nesse momento está com muita dificuldade, e tem pessoas que têm outros compromissos, que têm que seguir. Então, companheiros, vamos seguir com a nossa atividade. Um bom dia para todos que acabaram de entrar. É um prazer rever vocês todos. O áudio de Misael fala um pouco da situação que Cuba viveu e está vivendo ainda, mas o mais grave foi no dia 11. que fala da posição que Cuba tomou, respeitando a sua constituição e para defender o seu país, a sua revolução, mas que nesse instante as coisas estão calmas, mas eles estão vigilantes e que estão seguindo com a revolução. Então, companheiros, eu quero dizer a vocês, primeiro, bom dia, camaradas, companheiros e companheiras, e dizer a vocês o seguinte, que este evento, ele configura o mais sincero e caloroso esforço para prestar solidariedade a um dos países mais solidários do mundo, que há décadas tem enfrentado a selvagem e cruel perseguição imposta pela maior potência imperialista da atualidade. Mas Cuba é resistência, nós sabemos. Caminha na afirmação da sua revolução, a revolução socialista, e avança, garantindo o seu povo condições de saúde, de educação e bem-estar. É um país solidário, sim, podemos afirmar. Deu asilo aos refugiados da ditadura latino-americana, envia seus profissionais de saúde, de educação, a todos os países que necessitam e que querem a sua colaboração, mas também é um país que precisa da nossa solidariedade, face à brutal agressão que sofre continuadamente por parte do Império Norte-Americano. Neste ato de solidariedade, a Flemacom quer reverberar bem alto a denúncia do criminoso embargo econômico, tantas vezes repudiado pela quase unanimidade da Assembleia Geral da ONU, e conclamar aos povos progressistas do mundo, da América Latina e Caribe, a juntar suas vozes, a sua solidariedade, contra mais esta tentativa do Império em desestabilizar a Revolução Cubana. Então, companheiros, Patria ou morte, como já dizia Fidel, viva Cuba e Cuba vencerá. Obrigada, muitas gracias. Companheiro Daniel, a fala está con você. Sim, bons dias, companheiros e companheiros. Eu acho que temos um compromisso imenso com o povo cubano que conseguiu no mundo inteiro repartir solidariedade naqueles lugares onde se solicitou. e neste momento tão difícil que estão atravessando mínimamente aqueles militantes do mundo inteiro temos que expressar nossa solidariedade mas também solidariedade na prática. Por isso convocamos a todos e a todas desde o lugar que nos toca militar trabalhar para gerar as condições que esse hermoso povo não quede aislado e não quede solo. Claro que não está solo porque nosso coração e nosso compromisso está com eles. Mas temos que gerar as condições de revertir o que hoje estão difundindo os grandes medios de comunicação da direita tentando dar uma imagem um mensagem diferente a o que é a realidade da revolução cubana. Essa revolução que é capaz de sostener seus objetivos a pesar da criminal bloqueio que sofrem. Não há país no mundo que poderia resistir como resiste o povo cubano ante tal total embate brutal embate levado adelante por a direita por o imperialismo e todos aqueles lacaios do imperialismo. então o objetivo nosso objetivo era hoje ter esse intercâmbio e fazer chegar nossos irmãos cubanos que não estão solos e em cada lugar que nos toca militar em outros países expressar nossa solidariedade talvez com um mensagem e quando haiga condições também chegar a as embajadas cubanas para rodeálogos dar um abraço e também por que não fazer essa campanha que estão fazendo no mundo inteiro para lograr fundamentalmente alguns elementos como por exemplo a jeringa para poderse vacunar para que tenham a possibilidade de avançar e combatir o que é fundamentalmente esta pandemia do coronavirus. Por isso não queremos tendermos mais porque devemos dar espaço a outras companheiras e companheiros que também querem expressar nesta linha comunicarles que aqui em Uruguai em um tempo também se vai conectar o companheiro Oscar Andrade senador da República por o Partido Comunista do Uruguai e também o companheiro secretário-general do PICNT da central também vai estar participando quando terminen alguns compromissos que estão agora. Nós o que queremos fazer agora para iniciar é, bueno, dar-lhe o espaço a nosso querido companheiro secretário-general de nosso UITBBB o companheiro Nicolás Papão Nicolau para que Mijael Papão Nicolau para que também empiece a trasladar desde sua hermosa Chipre o que está planteando-se no caso da situação que amerita a situação hoje do irmão povo cubano. Adelante, Nicolás. Não se escuta, Mijael? 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 Têm que ativar o micrófono, Micali. Guilherme, não tem como acessar o micrófono dele, não? Ele pode ativar e desativar. O Daniel também pode ativar e desativar, Daniela. Não tem como acessar o micrófono dele, não? De quem? Ele pode ativar e desativar. Daniel pode fazer também. O Daniel também pode ativar e desativar. Não tem como acessar o micrófono. O Daniel também pode ativar. O Daniel também pode ativar. O Daniel também pode ativar o micrófono dele, não tem como acessar o micrófono dele, não tem como acessar o micrófono dele, não tem como acessar o micrófono dele. Edson Cruz, presidente da Fetracombase, que vai representar os nossos sindicatos. Por favor, Edson. Lúcia, bom dia a todos e a todos e a todas. É um prazer imenso aqui estar participando desse ato de solidariedade ao povo cubano. E de início aqui, eu quero mandar a nossa solidariedade logo a Misael e a todo o povo cubano. A Micales, Pedro Mineiro aí, o cubano Pedro Mineiro, que é de Portugal. Daniel, prazer, rever o Daniel de novo. A nossa cubana Lúcia Maia, que é diretora da Fetracom também. A minha presidenta aí, recentemente eleita, a Pupoleira Rosa, eleita a presidenta da CTB Bahia. E a todos que estão participando desse ato. Nesses últimos dias, nós estamos vendo aí, pelas mídias, o que está acontecendo ao povo cubano. Com a intervenção dos Estados Unidos, esse imperialismo que vive sugando das dificuldades de muitos países. Já é mais de 60 anos aí que há um bloqueio econômico posto pelos Estados Unidos, ao povo cubano. Mas o povo cubano mostra pra gente a resistência, né? Todos esses anos resistindo a esse bloqueio. Com muita luta, eu tive a oportunidade de, em 2012, tanto eu como alguns companheiros também que aí estão na sala, de participar de uma atividade sindical em Cuba. E naquele momento, eu fiquei muito feliz e conheci o pessoal da sua resistência, da sua, seu acolhimento, né? Participamos também do dia 1º de maio, que me deixou, vou dizer assim, com muita inveja. Gostaria que, daquela forma, acontecesse aqui no meu país, né? O povo cubano indo pra rua nesse dia, mostrando pra todo mundo, pra todo o planeta, da resistência, do patroquismo a seu país, da segurança que ele demonstra, da solidariedade. Então, nesse sentido, que aí a gente tá aqui participando desse ato, em solidariedade a todo o povo cubano, né? E muita desejando, estamos aqui também apoiando tanto a federação, como seus 20 sindicatos filiados, que alguns estão aqui na sala, participando desse ato. E, naquele momento que eu também estive em Cuba, eu vi, eu tive um problema de saúde na véspera da minha viagem de retorno. E, imediatamente, os companheiros cubanos, que ali estavam presentes na nossa atividade, nos encaminhou para o hospital, e eu, de maneira toda gratuita, eu fui atendido e viajei tranquilo de volta, né? Isso mostra o que é o povo cubano, e que luta para manter a sua revolução, a sua soberania a todo o planeta. É esse exemplo que nós devemos ter, né? Aqui no nosso país, nós estamos passando por um momento muito difícil, como todos nós aí sabemos, inclusive os companheiros dos outros países que não estamos presentes nessa... Sabe o que está acontecendo no nosso país com um governo fascista, que traz exemplo também e apoiou as investidas dos Estados Unidos aqui, que deram um golpe também quando foi empitimada a presidente Dilma, e a gente tem que ter esse exemplo de Cuba de resistência à luta. E, com fé em Deus, nós vamos tirar esse governo, se não for empitimado daqui até 2022 nas eleições, vamos tirar ele no voto nas eleições de 2022. Viva Cuba! Viva a Revolução Cubana! Estamos aqui, firme e forte, apoiando a todo o povo cubano. É isso aí, parabéns aí, Lúcia, e vamos à luta! Vamos à luta! Obrigada, companheiro Edson! Micale já resolveu o problema, Daniel? Micale, estamos em condições? Sim, Daniel, estou prontos, ok. Adelante! Com palavras Micale, um prazer em revela. Pedro, você está prontos para traduzir? Estou seguro. Eu vou falar em greco. A Pedro Mineiro tem que habilitar o microfone, que traduzir o de Micale. Sim, sim, Pedro, você está ok? Ok. Ok. Amém, meus filhos, é uma grande honra que eu vejo vocês, e todos nós estamos aqui, isso e com a telecomunicidade. Comandantes, me permitem começar por expressar minha alegria por ver todos vocês hoje. Boa tarde a todos, companheiro. Eu, em primeiro lugar, quero expressar que estou muito contento de estar com vocês hoje, aqui, cada cara, nesta reunião. Vamos lá para expressar a alegria e a paráxta-se emas a agonizoumene Cuba. Estamos aqui para expressar o nosso apoio para a heroica Cuba. Nós estamos aqui hoje para demonstrar a nossa solidariedade com o povo Kováne, com os trabalhadores Kováne. que, por muito tempo, deixou este anentimar e o ato o esclarecido de as imperialistas e as imperialistas e as imperialistas das Unidas. E hoje são vítimas novamente do bloco que os Estados Unidos estão imponendo a Cuba. Assim que as místas as místas estão imponendo o que está acontecendo em Cuba, usando mentiras e propaganda, nós estamos certos que as místas na rua de Cuba defenderão o seu governo e a revolução. Nós estamos seguros que as místas que as místas estão passando as informações ao exterior, que não corresponde à verdade. Se passa hoje em dia em Cuba e eles estão seguros que os trabalhadores, o povo cubano, vão sair à rua e defender a revolução do seu governo de Cuba. Nós sabemos que a principal avaliação dos problemas que se manifestam em Cuba é o extremo embarque e o desigualdade que, por um tempo, é que cada ano se equivalece com esse bonito nisso de Carabilliguis. Nós sabemos que a real causa dos problemas que aparecem em Cuba hoje é o inhumano econômico e comercial embarcados contra Cuba, por décadas agora, contra essa beaça do Caribe. Nós estamos seguros que o problema que os cubanos passam hoje em dia é o resultado do bloqueio criminoso e por isso que os Estados Unidos impõe a Cuba há mais de 60 anos até agora e por isso que estão agravando os problemas financeiros e econômicos do país. Nós expressamos a full solidariedade com os povos de Cuba e chamamos aos povos heróicos para proteger a revolução da Fineto. Uma vez mais, nós queremos demonstrar nosso total apoio e solidariedade a todos os trabalhadores, os povos cubanos, e estamos seguros que vão defender sua patria uma vez mais. Os UATBP, já que já temos nos organizadores e os fundos da FIIs e fios da Toyano para todo o mundo que eles encararçam essa equipe da solução e da solução dos c centrais, o mundo aliás da guerra e da cidade, e assim, nós temos também que nós queremos agradecer e aliás, enfim, a equipe da terra e da guerra e assim, nós vamos fazer um corpo que nós vamos adicionar As UITBV, nós temos pedido aos nossos membros ao redor do mundo para defender a Cuba o máximo possível e também tentamos organizar qualquer protesto qualquer ralho que possamos Por exemplo, ontem nós organizamos um ralho em Cyprus fora da Embasião Cubana aqui em Cyprus expressando nosso apoio e solidaried para o povo cubano e o governo Nós, como organização da UITBV vamos apelar a todas as organizações em todo o mundo para expressar toda a solidariedade com o povo cubano Por exemplo, ayer em Chipre nós organizamos um evento de apoio e solidariedade em frente da Embajada de Cuba em Chipre e apelamos a que todos os companheiros organizam esse mesmo tipo de atções em todo o mundo para expressar o nosso apoio e solidariedade com o povo que trabalha em todo o povo cubano com o povo cubano e solidariedade 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 que Cuba vai, de novo, virar victorias. Viva Cuba, viva la revolución cubana. Ok, deixa eu traduzir. Para finalizar minha intervenção, eu queria, uma vez mais, expressar nosso total apoio e solidariedade com o povo e os trabalhadores cubanos. Estou seguro que, uma vez mais, todos os trabalhadores e o povo cubano saberão defender sua pátria e sua revolução. E estou seguro que Cuba vencerá. Viva Cuba e graças a todos. E, uma vez mais, agradecer esta oportunidade de estar com todos vocês. E estou seguro que, próximo, próximo, quando passar esta pandemia, vamos estar juntos, fisicamente, todos, uma vez mais. Graças a todos. Obrigada. 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 companheiros de Argentina que também é responsável da FSM para América Latina. Vamos, Kike. Ivanilto. 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 volta e aparece. Sim, Daniela. Passamos para o companheiro da Argentina. Ok. Ivanilto. Ivanilto apareceu. Ivanilto. Sim, isso de novo. Então, por favor, é o companheiro da Argentina. Kike. Sim. Enrique Kike. Trigo. Responsável da FSM para a América Latina. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, se prepara. Vamos a fazer um cambio na agenda, um problema de agenda. Depois de, Kike, vamos dar o lugar a Oscar Andrade, senador da República, para o Partido Comunista do Uruguai. Depois de Kike. Vamos, vamos, Kike. Abre o micrófono de Kiko e Daniel, porque eu acho que o Fábio está com problema. Você pode abrir? Não. Não? Complicou. Kiko. Divanito também está com problema no micrófono. O que está acontecendo, Fábio? Pode ativar aí. Então ativa Divanito, por favor. Ok. Ok, Divanito. Bom dia, buenos dias, companheiros, companheiras. Um especial abraço para a companheira Lúcia Maia, o companheiro Daniel, do Uruguai, o companheiro Papa Nicolau, do ITBB. E também estou vendo aqui na tela o companheiro Kiko, da Argentina, o Edson Cruz, representando a Fretacom, o senador Oscar Andrade, do Uruguai. Uma saudação também toda especial à nova presidenta estadual da CTB da Bahia, a companheira Rosa, ao secretário de Relações Internacionais da CTB, o camarada Nivaldo Santana. E através da Celina, que também está aqui entre nós, eu faço a saudação a todas as mulheres aqui presentes a esse importante encontro. Creio que esse novo ataque, liderado pelo Império Norte-Americano contra Cuba, é mais um dos seus desafios. Há 60 anos, desde que uma pequena ilha promoveu a sua independência, produziu uma revolução popular e criou um novo modo, um novo sistema na sociedade cubana, desde esse atrevimento político revolucionário que Cuba nunca teve trégua do seu principal inimigo, os Estados Unidos. E agora, por não uma coincidência, Cuba produziu dois fatos políticos em escala global. O primeiro, a comprovação da eficácia de sua vacina. O único país da América Latina pode produzir a sua própria vacina, com eficácia comprovada. E um outro dado é que, mais uma vez, pela 29ª vez, a ONU desaprova o criminoso, o genocida, bloqueio contra o povo cubano. Esses dois elementos fizeram com o quê? uma nova ofensiva do império dos Estados Unidos contra Cuba. E, mesmo assim, reconhecendo dificuldades que existem, mas a origem dos problemas de Cuba não estão na sua orientação socialista, não está no modelo de organização de sua economia, que também tem problemas, mas uma raiz está nesse bloqueio que nenhum outro país do mundo enfrenta o que Cuba enfrenta há 60 anos. Já produziram prejuízos de quase 150 bilhões de dólares contra a economia cubana. São 243 dispositivos que orientam o bloqueio, que proíbe importação e exportação, que, na verdade, no ambiente de pandemia, onde Cuba se destaca por uma solidariedade na prática, no concreto, com seus médicos, seus profissionais mundo afora, os Estados Unidos, ao invés de diálogos, ao invés de acabar com o bloqueio, intensifica o bloqueio com o Donald Trump em 2019. Por isso, é um gesto genocida esse que os Estados Unidos promovem contra Cuba. No modelo, eu diria, mais recente dessa guerra híbrida que começa desestabilizando a economia que já é difícil e, a partir das dificuldades econômicas, promove de fora para dentro, via sistemas comunicacionais, redes sociais, a desestabilização política. São modelos que nós conhecemos, o Brasil, por exemplo. Porém, para concluir, creio que não há na humanidade atualmente nenhum país, nenhum povo que tenha a capacidade de produzir tanta solidariedade como Cuba. E não é à toa que, por 29 vezes, a ONU condena o bloqueio liderado pelos Estados Unidos. Por isso, Lúcia Maia e camarada Daniel, temos a Federação Sindical Mundial que tem no seu programa, na sua ação prática, sempre campanhas permanentes contra o bloqueio a Cuba, por compreender que aí está o principal problema contra a ilha heróica. E, de fato, aqui eu concluo a Lina, Nivaldo e a Rosa. por que será que um país tão pequeno, uma ilha com dificuldades e recursos naturais, com a séria de dificuldades econômicas, por que será que esse país perturba tanto o império, a principal país do planeta? Por que será que essa ilha ameaça tanto os Estados Unidos? Não tem um poderio militar capaz de produzir uma derrota aos Estados Unidos. E, companheiros e companheiras, penso que existem duas razões. Uma do componente político. Os Estados Unidos vivem um declínio relativo do seu poderio. Não é mais uma ameaça, são fatos que, hoje, liderados pela economia, pela política, pela ciência e pela tecnologia chinesa, o mundo já faz uma boa travessia numa transição geopolítica. E o poderio relativo dos Estados Unidos está na sua relativa queda. Por isso, a agonia, por isso, a violência. E um outro componente para encerrar é o componente ideológico. O que está em Cuba não é apenas um farol, mas é uma experiência exitosa, com problemas, é verdade, mas o seu balanço é um balanço positivo de uma experiência socialista. Esse aspecto, portanto, de disputa ideológica nunca parou e nem vai parar enquanto a humanidade não tiver uma correlação de força que permita e que prevaleça a orientação socialista. Dito assim, peço desculpa por estar falando um pouco rápido, porém, creio que quando Cuba está sob ameaça que já dá sinais de comando, de controle do seu presidente, do seu sistema de governo, a gente fica assim, um pouco empolgado, um pouco emocionado a defender a experiência cubana. Fiquei aqui, portanto, parabenizar a Flemacom, a Fretacom Base e ao ITBB ou promover na prática esse ato de solidariedade. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada a você, Ivanilto. Daniel? Sim, agora temos o companheiro Quique Trigo, querido companheiro desde a Argentina. Adelante, Quique. Bom, companheiros, companheiras, camaradas, primeiro, saludar da actividade que organizou a Flemacom, a verdade que solamente agradecimento porque hoje a Flemacom está demonstrando não só a nível regional mas a nível mundial o grado de solidariedade que tem com Cuba. Que dizer do que está sucedendo em Cuba, obviamente, os meios de comunicação de desinformação estão jogando um rol importante para tratar de golpear ao público da revolução cubana, por suposto que sabemos que há muitas fake news sobre essa questão, sabemos que Cuba para nós é um exemplo claríssimo, nós, por suposto, desde a FSM do Cono Sur, desde as diferentes regiones da América Latina e do mundo estamos sendo solidários, nós, antes de ayer, fizemos uma actividade na Embajada em solidariedade com o povo e com o governo cubano, nós, 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 e só para ser breve, dizer claramente que Cuba não somente é um faro para nós para a região, mas para o mundo, está claro que tem cinco candidatos vacunais e duas vacunas que têm demonstrado uma eficávida enorme, que essas vacunas não somente se estão aplicando em Cuba, mas que estão fazendo tratativas para poder vacunar a povos que não têm condições para poder pagá-las. Cuba demonstrou não somente com as brigadas médicas no mundo a solidariedade com os povos, mas que o que quer o governo dos Estados Unidos e o imperialismo general é acalhar essa solidariedade, é acalhar que o povo cubano não siga sendo solidário com os povos do mundo como o demonstrado até agora. Nós, como Federação Sindical Mundial, como sindicatos que apoiam a luta do povo e do governo cubano, não vamos permitir que isso suceda, por suposto, estamos ao pé do cañón para o que se necessite, Cuba, por suposto, que não está sola, por suposto que não está sola, este é um exemplo claro de que não está sola, e se vienen manifestando ejemplos em todo o mundo de solidariedade, com uma revolução e com um povo que é exemplo, com todas as letras, um exemplo Cuba. Não o vamos permitir, lhe decimos ao imperialismo e a todos os cipaios e lacaios que há em cada um dos nossos países, tratando de confundir que não se equivoquem, que estamos dispostos a defender a revolução cubana com tudo o que faz falta que a seguir, é nosso exemplo a seguir, muitos de nós nos fomos formando com essa revolução, com essas ideias, e com esse exemplo que não podemos deixar de nombrar. Solamente agradecer a Flemacón, agradecer a todos os companheiros, há muitos amigos no Zoom, agradecer e mandar um saludo desde a Argentina e dizer novamente que Cuba não está só. Muito obrigada e estamos em contato. Obrigada, Fique. Vamos dar o espaço agora ao companheiro Oscar Andrade, senador da República do Uruguai, e se prepara a companheira Carmela Cifuentes, vicepresidenta da CGTP do querido Pueblo do Perú. Bom, bom dia queridas companheiras e companheiros. Um abraço forte! Má baixo? Está aí. Bom, primeiro uma enorme alegria que me hayan invitado a esta actividade, independentemente da representação política que nos toca assumir em este período, não nos deixamos de sentir parte do Sindicato Único Nacional da Construção e Anexo e da Federação Latinoamericana da Construção, assim como da UIPB e da Federação Sindical Mundial, ferramentas imprescindibles para a luta contra a desigualdade e por uma perspectiva mais humana e solidária que logre superar o sistema depredador capitalista. Eu vou seguir a linha neste mensagem breve em solidariedade com a revolução cubana que colocou um pouco o Ivan Hilton que é ter em conta a geopolítica atual. A história nos demuestra que os imperialismos em declive tornaram-se mais peligrosos. Isto passou com o imperio otomano, isto passou com o imperialismo espanhol, isto passou com o imperialismo francês. O momento de declive tiende a ser mais peligroso e, neste caso, o imperialismo norteamericano que, sem dúvida, está puesto em questão em termos de comercio, em termos econômicos, em termos financieros, em termos tecnológicos por a emergencia china. Tanto é assim que a tendência dos próximos 15, 20 anos ubica uma participação na economia global dos Estados Unidos que vai descender do 23, 24% atual a 1,16 e um crescimento da suma de China e a India até cerca de 1,40. Esa circunstância, ese momento de choque de placas tectónicas, encuentra un imperialismo que, simultáneamente, é quem teme o maior gasto militar do planeta e uma e uma hegemonia em termos militares muito potentes e em meio de uma disputa por os recursos naturais. É no marco de uma crise energética ambiental, humanitária, e a América Latina e não se pode separar o que passa em Cuba da circunstância de América Latina é a região do mundo históricamente priorizada por os Estados Unidos a nos aspectos de sua política imperial da vieja doutrina monroe mas inundada de recursos naturais. A mitad da biodiversidade do planeta está na América Latina, está na maior reserva petroleras, é uma região que alimenta várias vezes sua população, mas essas circunstâncias de uma América Latina que teve uma etapa de mudanços políticos progresistas, um momento contra-ofensiva neoliberal impulsada por o neoliberalismo, mas hoje em um contexto com o que passou em Perú, com o que passou em Bolívia, com o que está passando em Chile, com o que passou na Argentina, com o que está passando em México, com o que as encostas indicam em Brasil, onde se disputa boa parte da suerte de América Latina, onde novamente essa hegemonia imperial se pone em tensão, com o que acaba de passar em Uruguai hace uma semana, onde em meio de uma pandemia e em condições muito complexas, a lei principal do projeto de restauração neoliberal vai ser convocada a referenda popular e sem dúvida vai ser derrotada com um papel me permito dizer principal do movimento obrero e dentro do movimento obrero do Sindicato da Construção que encabezou que mais firma juntou para poner em referenda a série de reformas neoliberais que impulsam neoliberalismo no Uruguai em esse contexto se dá o de Cuba onde o imperialismo seu acoso a revolução cubana que foi permanente não só no no bloqueio econômico senão na financiação de atentados terroristas o acoso diplomático de maneira brutal para impedir que o exemplo de Cuba prospere acorralando a revolução cubana de todas as formas possíveis não tem que esquecer que no momento do período especial que se vota a lei Gilberto e Torriceri que profundiza as medidas de acoso econômico político no tem que esquecer no hay que olvidar que Posada Carriles terrorista terminou sua vida caminando por as calles de Miami ou seja quando se escreve a história dos 60 anos de resistência do povo cubano que hoje defende as conquistas da revolução como pode mais que como queres como pode 3 mil milhões de dólares perdiu a economia cubana por turismo no último ano e meio que implica uma vez e meia a necessidade econômica da cobertura de alimentos de Cuba esse é o escenário de Cuba não há dúvida que há dificuldades econômicas que estão profundizadas e isso gera que na rua este a ingerencia norteamericana financiada potente organizada e também que exista malestar é indudable é indudable a isso está acediada a revolução cubana hoje em meio de um acoso mediático econômico político comercial e do coro de toda a direita continental a direita que caiu o golpe de estado em Bolivia que caiu a represión em Chile que caiu as barbaridades de Bolsonaro em Brasil que caia a situação de Haiti de Guatemala de Honduras se horroriza e começa a preocupar o povo cubano hoje a mesma direita que caia contra o bloqueio que o justifica por tanto é muito importante para o movimento obrero mundial latinoamericano e mundial saber discernir com claridade onde está a razão da força e a força de a razão de esa revolução que não é perfecta mas que é um exemplo de solidariedade escala mundial 4 milhões de pessoas no mundo ven graças a operação milagro de os médicos cubanos esa revolução que exporta médicos mientras outros exportam intervenção militar de solidar de solidariedade em de solidariedade com o povo e o governo cubano é uma questão de princípios de princípios se acercan paciência de pronunciar com claridade contra o imperialismo e ainda mais se educa ou pensamos que nossos processos políticos quando logremos ensaiar cambios que vayan um pouco mais além da fronteira do progresso da distribuição tentem colocar resorte do poder não vão ter uma resposta também de agressividade brutal de quem maneja os resorte do poder então a unidade de povos em todo caso de povos e governos onde existem governos de caráter progresista em contra de la injerencia a favor da autodeterminación tem um doble sentido tem um sentido de solidariedade internacional mas também de sobrevivência defender a Cuba é cuidar também nossos próprios processos políticos que tentam colocar uma perspectiva de emancipação a um povo e uma revolução a que a devemos tanto porque quando a debacle das experiências que se apresentaram como alternativa ao capitalismo no mundo Cuba quedou como um faro que alumbrou as lutas dos povos no momento de muita resignação que queda neste momento confiança com o povo cubano com o acumulado mas também solidariedade que tem que despertar a Cuba tem as vacunas exemplo para toda América Latina mas não tem as jeringas para um exemplo há campañas a nível nacional para generar donações de solidariedade que impliquem muito mais que a quantidade de jeringas que envia sino também fazer participar ao trabalhador de a pie de a fábrica do taller da obra educar que esse processo não é ajeno esse processo tan satanizado tan agredido por os meios de comunicação e sem dúvida seguir fortalecendo a denúncia contra um bloqueio criminal genocida que tenta ahogar por hambre um processo político soberano independente exemplo no mundo não há antecedentes na história da humanidade de um pequeno país que tenha podido soportar mais de 60 anos um acoso como o que está sometido o povo e a revolução cubana exemplo de dignidade bom nesse marco acompanhar o reclamo da Federação Latinoamericana da Construção da OIVB da Federação Sindical Mundial da toda a solidariedade com essa isa gloriosa a que lhe devemos dar saúde muito obrigado companheiros cá temos a companheira Carmela Cifuente vicepresidenta da CGTP de Perú está por aí a companheira Carmela Fábio Carmela está por aí está vendo não então se passamos então se passamos a palavra como ela pode abrir o áudio tranquilo ela está Carmela abra seu áudio por favor ó bonita Carmela ela está tentando abrir o áudio acho tem algum problema técnico passamos para a companheira Celina depois voltamos para a companheira Carmela Celina Arias é secretária da mulher da CTB nacional uma palavra a você Celina bom dia bom dia querida e companheiros eu cumprimento a cada um individualmente na pessoa da Lúcia Maia e do Daniel de Verho todos sentidos cumprimentados pessoalmente sou Celina Areias secretária nacional da nossa central CTB e também faço parte do coletivo de mulheres da FSM então esse ato de solidariedade a Cuba ele realmente emociona a todas nós pelo papel que a Cuba tem resistido a esse bloqueio do imperialismo e o papel que Cuba exerce no mundo inteiro nós estamos passando essa situação da pandemia o papel que Cuba exerce com os médicos as médicas e enfermeiros colaborando com vários países infelizmente nós aqui no Brasil tínhamos né os médicos mas esse governo que entrou não refez o convênio infelizmente nós não temos a condição de termos a presença dos médicos cubanos aqui no Brasil para enfrentamento dessa situação que a gente está passando numa conjuntura trágica nas questões econômicas nas questões sociais nas questões sanitárias e sabemos que toda crise quem mais sofremos quem mais tem as consequências somos nós mulheres então Cuba pode contar com o apoio das mulheres aqui do Brasil trabalhadoras que nós vamos lutar para que Cuba consiga vencer esse ataque do imperialismo dos Estados Unidos infelizmente conseguido infiltrar em alguns cubanos para que tentar mostrar ao mundo que Cuba não é isso nosso apoio irrestrito e Cuba vencerá com o apoio dos cubanos e de nós que acreditamos na revolução e na luta muito obrigada obrigado você Celina companheiro Lopes Antônio Lopes diretor do sindicato de São Paulo com a palavra Lúcia Maia bom dia bom dia eu quero saudar em seu nome todas as mulheres que estão participando desse evento em nome do companheiro Daniel de Velho saudar todos os companheiros homens também participando dessa importante reunião solidariedade ao povo cubano e quero saudar especialmente se me permitam meu companheiro Micales velho companheiro de luta que há muito tempo não tínhamos oportunidade de nos encontrar dizer que nós estamos aqui que ouve Maia sim está me ouvindo dizer para Micales que estamos aqui junto com os companheiros da Bahia os companheiros da CTB continuando a nossa difícil luta defender os trabalhadores do ramo da construção e da madeira e não só também o povo e todo mundo especialmente nesse momento difícil que nós estamos atravessando o povo cubano sofrendo mais uma vez um ataque mediático um dos maiores males para o povo cubano é a mídia que distorce não fala a realidade da revolução cubana não fala do bloqueio e tenta criar confusão nas informações passadas nas redes de televisão e rádio especialmente nós aqui no Brasil vemos alguns comentaristas que se dizem comentaristas políticos com absoluta distorção dos fatos que acontecem na realidade em Cuba nunca se fala que o problema de Cuba não é o problema político do país é o problema do bloqueio não se fala disso não se fala do bloqueio não se explica que Cuba está há 60 anos sofrendo esse bloqueio criminoso nós vimos agora praticamente por unanimidade a ONU reprovou o bloqueio não é e os Estados Unidos não obedecem aqui no Brasil também não é com a possibilidade do retorno do Lula ao governo a partir de 2023 porque as eleições serão realizadas em 2022 o governo o atual governo brasileiro que também é um criminoso já está recebendo visita enviado do governo Biden para avaliar a possibilidade da volta do Lula para os Estados Unidos a volta do Lula também é preocupante então nós devemos nos preparar para as eleições de 2022 e uma possível interferência do governo norte-americano também nas eleições do Brasil então Lúcia quero saudá-la eu particularmente que convivi com a maioria desses companheiros que nós estamos participando dessa reunião hoje principalmente fora do Brasil os companheiros do Uruguai Oscar Andrade Daniel de Vério Mikari são meus irmãos de muita luta durante muito tempo mas eu quero saudar especialmente Lúcia Maia que é uma companheira guerreira que representa especialmente e honra as mulheres brasileiras que lutam em defesa dos trabalhadores um forte abraço a todos e viva Cuba viva a Revolução Cubana graças Daniel você agora com a palavra José Santos pediu inscrição do Chile Daniel quisíamos saber se a companheira Carmela Sinfuente se encontra presente para intervenir de lo contrario temos nossos irmãos queridos companheiros de Chile por aí vejo ao Pancho Jara vejo a Santos vejo a Ramón bueno a ideia que eles também trasladem também a solidariedade com Cuba assim que os companheiros de Chile alguns de vocês vamos bom dia companheiros bom dia companheiros companheiros o companheiros Santos vai tomar a palavra então vamos arriba camarada companheiros um saludo desde o frio aqui em Chile temos muito frio aqui queremos entregar um saludo queremos entregar a todos os constructores do mundo por meio do companheiro Micalis secretário general da UIT e os companheiros da Federação Sindical Mundial também nossa querida companheira Luz Amaya para que transmita o saludo dos constructores chilenos ao resto dos companheiros da América Latina e do Caribe este fraterno saludo o hagan extensivo a todos os militantes da FLEMACON e da UIT também queremos expressar a mais amplia solidariedade nossa mais fraterna solidariedade com os constructores cubanos mas também com todo seu povo temos os chilenos sabidos da solidariedade do povo de Cuba hacia Chile em tempos de dictadura muitos chilenos estuvieron no exilio e fomos participantes de exemplos concretos de solidariedade com a nossa luta antifascista em Chile assim que vai um saludo grande a todos os companheiros de Cuba a todos os camaradas cubanos e de América Latina mas também queremos expressar nosso saludo ao heroico povo palestino que se encuentra neste minuto com anexão de seus territorios bombardeos e todo o que nós conhecemos de la crueldade do Estado de Israel queremos dizerles que em hechos concretos em Chile estamos participando de la campaña jeringas para Cuba e já se han enviado um container desde Panamá com todos os aportes que fizemos aqui em Chile e acho que os companheiros argentinos também participaram e já se enviou um container de jeringas para Cuba creemos que é de suma importância de suma urgência fazer essa solidariedade concreta agora já porque os cubanos têm a vacuna mas não assim as jeringas e o bloqueo impide que incluso desde o ponto de vista humanitário se exprese esta solidariedade ou que Cuba tenha a posibilidade de que tenga pueda comprar as vacunas então creemos que esta solidariedade concreta que estamos participando de ela fazer extensiva a todos os constructores latino-americanos e do Caribe e do mundo para con la Cuba socialista compañeros e compañeros nosotros estamos muito contentos de que estemos nesta reunião a nível latino-americano e do Caribe e também com expressões desde os companheiros de Europa dizerles que aqui em Chile estamos em um processo de transformação democrática estamos temos uma convenção constitucional em pleno desenvolvimento é uma convenção constitucional de paridade de gênero e presidida por uma companheira de nossa etnia a mapuche e uma situação que ha generado muita rabia de parte da burguesia chilena de parte dos empresários chilenas porque a derecha ha quedado disminuída não alcançado a ter dois tercios ou o tercio para bloquear os avances de transformação democrática desta convenção claro então esse processo é um processo sumamente importante além de ganhar muitos espacios também nas eleições passadas nos municipios de Chile e temos logrado que a nome do Partido Comunista a compañera Iracy Arlet seja a alcaldesa de Santiago portanto estamos muito jubilosos por esses avances que temos logrado mas não assim também temos também a participação das primárias presidenciales do companheiro Daniel Jadou candidato à presidência da República e que está com muita força expressando a ideia de as transformações que o Chile quer a ideia do cambio do neoliberalismo de ter uma nova economia ao serviço dos trabalhadores o programa de Jadou está planteando incluso que nós não temos acesso a negociación ramal por tanto também está ajudando a agrupação de sindicatos de construção para o que vem deste processo mas queremos deixar claro dizer em primeiro lugar que nós estamos em solidariedade concreta com o povo cubano e queremos dizer que Cuba não está sola dizer que nós temos muita esperança na revolução cubana na revolução socialista porque é o faro que nos alumbra a todos os trabalhadores do mundo e a América Latina assim que um abraço grande fraterno a todos os militantes da UIC e em especial nossa solidariedade com os camaradas de Cuba viva Cuba viva mil vezes venceremos camaradas mil vezes venceremos coñeros agora temos ao companheiro Manuel Fernandes secretário general da querida SUTIMAC de Colombia bueno deixamos o espaço para que o companheiro se exprese Manuel vamos arriba eu acho que Manuel não entrou ainda então vamos passar a palavra para Nibalto Santana que é o secretário de assuntos internacionais da CTB nacional Nibalto por favor bom dia companheiros e companheiras quero cumprimentar nossa companheira Lúcia Maia e nosso companheiro Daniel de Vério em nome deles enviar uma saudação classista e revolucionária para todos os dirigentes sindicais que participam desse importante ato de solidariedade ao povo cubano e a revolução cubana o que se passa em Cuba na verdade é uma nova modalidade de guerra não convencional a chamada guerra híbrida que procura se aproveitar dos perversos efeitos do bloqueio econômico comercial e financeiro contra Cuba agravado pela pandemia da covid-19 estimulando com o cerco midiático e com abuso das redes sociais criar um clima de insatisfação social e de atividades contra revolucionárias e violentas que tem como grande objetivo mudar o regime cubano mas nós da CTB central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil temos convicção que o povo cubano com consciência unidade e mobilização saberá derrotar esses intentos golpistas contra o seu país e contra o seu regime e essa mobilização do povo cubano conta também uma grande solidariedade internacional como está aqui expressado nessa importante atividade nós da CTB aqui no Brasil temos participado de diversas manifestações de solidariedade a oficina da CTB fica nas proximidades do consulado de Cuba e esta semana nós já tivemos uma mobilização de solidariedade em frente ao consulado e nós acreditamos que todas as forças democráticas progressistas do mundo inteiro e nós registramos também esta opinião do Brasil devem lutar para defender a soberania independência e autodeterminação do povo cubano combater o cerco imperialista e a ingerência externa que visa desestabilizar o regime cubano para transformar tentar transformar o país num apêndice dos interesses estratégicos do imperialismo por isso que nós aqui nesta importante atividade enviamos as nossas saudações classistas cumprimentamos a FLEMACOR pela importante iniciativa e aproveitamos a oportunidade para convidar os companheiros e as companheiras para participarem do quinto congresso nacional da CTB que será realizado de 12 a 14 de agosto inclusive no dia 12 de agosto nós vamos realizar um importante seminário internacional para fortalecer os vínculos classistas da CTB com as centrais sindicais irmãs do nosso continente viva a pulpa abaixo imperialismo toda solidariedade classista da CTB muito obrigado e parabéns pela iniciativa Obrigado Obrigado companheiro Nivaldo Santana Rosa de Souza a presidenta da CTB Bahia uma palavra Bom dia companheiros e companheiras quero aqui saudar essa iniciativa essa solidariedade à revolução cubana em apoio ao presidente Dias Canel e quero parabenizar e saudar em nome das mulheres a minha líder internacional Lúcia Maia né e os homens o Daniel quero dizer aqui pra nós é uma honra estar participando mostrando esse gesto de solidariedade com Cuba Cuba que pra nós sempre foi uma referência de resistência de revolução principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras né aonde os Estados Unidos tenta atingir se aproveitando dessa dificuldade que nós estamos vivendo com a crise sanitária a crise econômica e perturbando né a sociedade a sociedade cubana assim como outros países da América Latina em todo o mundo para acabar com o clima político favorável do seu plano de desestabilização e destruição do socialismo cubano por isso queremos solidarizar com Cuba um país que sempre teve a frente da defesa pública do interesse do seu povo investindo na saúde investindo na educação sai na frente né das vacinas contra o covid-19 mostrando né da sua preocupação com o seu povo então eu quero aqui parabenizar todos e todas que estão aqui conseguir identificar Anivaldo Santana que terminou de falar a nossa Celina Edson da Constituição Civil o nosso representante né o Vandil o Diva Nilson o nosso representante internacional mas sempre conte conosco aqui da CTB nesse aspecto da defesa dos interesses dos trabalhadores do interesse de Cuba em defesa de uma sociedade mais justa de uma sociedade mais humanitária e uma sociedade que sim um país que reflete para nós essa a revolução de solidariedade a revolução cubana ao socialismo e ao presidente Dias Canel por isso a CTB deixa aqui o seu abraço o seu abraço baiano o seu abraço com a Che dizendo para vocês que nós estamos aqui firme junto com a América Latina na defesa dos interesses cubanos do povo cubano Obrigado companheira Daniel você está com a palavra Sim agora vamos pedir ao companheiro secretário general de nossos companheiros de Perú ao companheiro Luís Villanueva se pode fazer uso da palavra Luís Villanueva por aí Luís Daniel Sim Diva Newton te escuto Nivan é sim é uma justificativa eu preciso sair da reunião porque tenho outro compromisso então quero deixar um abraço a todos e a todas ainda está na Federação Sindical Mundial comigo e com Quique da Argentina e outros camaradas estamos à disposição para fazer outra organização Viva Cuba um parabéns ao ITBB Flemacó e a grande abraço até a próxima vamos vamos arriba não está Luís por aí Lucho companheiro da Federação de Trabajadores da Construção Civil do Perú se não está ele vamos dar espaço Daniel tem alguém que vai falar em nome de Luís que acho que ele não vai poder estar presente parece que é John veja aí quem é de Peru que vai falar por favor primeiro bom dia a todos os presentes saludo a Luís Daniel Papa Nicolás a todos e a todas em nome da Federação de Trabajadores da Construção Civil do Perú que lidera o companheiro Luís Viva Carvajal como andas John bem bem e mi saludo próprio la solaridade não é um auto de caridade senão é uma ajuda muta entre forças que lucham por o mesmo objetivo os trabalhadores do andamio e a e a Federação de Trabajadores em Construção Civil do Perú presenta a sua solidariedade ao irmão do país de Cuba hoje viernes em umas horas faremos um plantão de respaldo ao povo de Cuba no front e na Embajada de Cuba aqui em Perú nós desde o momento que se quiso dar este golpe de Estado por intermedio Pedro Milheiro secretário da UTVB e representante da responsável pelo Departamento Internacional da FEVICOM por favor Pedro Pedro é de Portugal Uma vez mais Buenas tardes a todos companheiros companheiras com muito gosto que estou falando com todos os companheiros nesta reunião de apoio e solidariedade com os companheiros de Cuba para nós é muito importante expressar uma vez mais nossa total e sincera solidariedade com os trabalhadores e o povo cubano o povo cubano enfrenta o que mais nenhum do país no mundo enfrenta um bloqueio que começou há mais de 60 anos têm nefastas implicações econômicas e financeiras e sociais na ilha de Cuba Nós não conseguimos imaginar como é viver mais de 60 anos bloqueados pelos Estados Unidos Isto é um hecho heroico de todos os revolucionários que fizeram Cuba livre e depois que foi incorporada por os trabalhadores e por todo o povo cubano Por isso nós em Portugal há muitos anos que sempre demonstramos nossa total e sincera solidariedade com o povo cubano e os cubanos sabem que podem contar com os outros sempre há muitos anos que damos nossa ajuda aos povos os trabalhadores cubanos e assim será e assim vai seguindo sendo também por isso quero agradecer a todos que participam nesta realizou uma acção em frente à manchada de Cuba para demonstrar públicamente nosso apoio ao povo cubano ao seu governo e aos trabalhadores e todos nossos irmãos de Cuba podem ver notícias nesta página web da nossa central sindical da CGTP de Portugal e vamos a pôner também uma notícia em nossa página web de FEVICOM de Portugal também por isso graças a todos e uma vez mais nós temos que seguir apoiando e demonstrando nossa total solidariedade com o povo de nossos irmãos cubanos graças a todos Pedro por favor manda foto para o site de FLEMACOM vale Lucia permita me hola Lucia eu quisiera dar um espaço agora ao companheiro secretário general do PCNT da central de Uruguai Marcelo Adala e então le damos o espaço para que Marcelo também traslade um saludo a la atividade Marcelo vamos para que ok compras de muchas gracias Daniel compañeras e companheiros de FETRA COMBASE FLEMACOM UTBB en general compañeros de nuestra federación sindical mundial compañeros y compañeras todas entrañables que han estado al frente de las luchas de sus pueblos y de la clase obrera organizada en cada uno de nuestros países muy breve felicitarlos por la actividad para nosotros es muy importante que nuestros vínculos internacionales en la perspectiva de promover movimiento sindical clasista esto es en definitiva que nos movamos siempre y en todo momento en función de la defensa de los intereses del movimiento en su conjunto podamos desplegar este tipo de actividades que agregan riqueza agregan conceptos desde el punto de vista del diagnóstico en la situación en la cual combatimos en la cual luchamos pero más importante aún que eso que agregan formas propuestas contenidos desde el punto de vista de la unidad de acción digamos para promover a lo largo y a lo ancho del mundo y en particular en nuestra América Latina los procesos de lucha de los trabajadores y los pueblos concuerdo con todas las opiniones que aquí se vienen manifestando creo que como bien decía Diva Nilton y subrayaba Oscar en su intervención la cuestión de la solidaridad con Cuba es una cuestión de principios y que nosotros debemos desarrollar una batalla naturalmente en medio del capitalismo en medio de condiciones sumamente desiguales por llegar a las grandes masas desde el punto de vista de explicar lo que está sucediendo y promover la solidaridad concreta con la revolución cubana porque me permito sostener la hipótesis que en este cuadro sobresaltado sobresaltado digamos en que nos toca actuar en el mundo del capitalismo del siglo 21 con una enorme transición económica donde el capitalismo financiero es más poderoso que el capitalismo vinculado a la producción de bienes y servicios en donde se procesa una enorme revolución tecnológica en donde los conceptos digamos de la economía transnacional tienen un peso infinitamente superior a los de cada una de nuestras economías nacionales por separado y en donde como bien se explicaba por parte de los compañeros asistimos a su vez a una muy profunda transición geopolítica marcada por el ascenso económico digamos del sudeste asiático de la economía china defender la revolución cubana que nació también como un escándalo teórico y que sigue siendo en medio de este mar de capitalismo un escándalo teórico digamos no es solamente una manifestación concreta de la solidaridad con la causa del socialismo con la lucha del pueblo cubano por su soberanía con el gobierno revolucionario y las distintas formas de organización que supone la revolución cubana en primer lugar nuestros hermanos de la CTC naturalmente el partido comunista de Cuba sino que es en cierta medida para quienes actuamos en América Latina defender la revolución continental es decir frente a las nuevas formas de la guerra imperialista frente a la dictadura mediática que maximiza la mentira la falsa noticia y la voz del enemigo y encierra digamos la voz de las fuerzas de alternativa de desplegar una acción de información de empatía de solidaridad con la revolución cubana es también defender una perspectiva histórica mucho más arriba que tiene que ver con concebir nuestros distintos procesos nacionales como singularidades partes y componentes de un proceso que objetivamente habrá de ser de carácter continental o no será porque justamente cuando nosotros desde la federación sindical mundial desde el encuentro sindical nuestra América hemos caracterizado que como respuesta a un periodo de gobiernos progresistas de una nueva relación de fuerzas en el continente se iba a desplegar con todas sus fuerzas la contraofensiva del imperialismo y en la concepción de que cualquier proceso de avance popular y más aún si es una revolución genuina como la revolución cubana despierta distintos componentes de contrarrevolución en realidad Cuba con todo lo maravilloso que tiene y también con sus dificultades sigue siendo un escándalo teórico porque un desarrollo socializante en un mar de capitalismo y en un continente donde no están ausentes las luchas de nuestros pueblos pero que viene desarrollándose a partir del viento que origina la contraofensiva de las clases dominantes de la derecha y del imperialismo el hecho de que Cuba sobreviva es también un escándalo teórico pero nos obliga a nosotros no solamente a la solidaridad sino a profundizar la lucha para avanzar en democracia en cada país para generar las condiciones de retomar la iniciativa para generar las condiciones de retomar la ofensiva programática y desarrollar procesos de transformaciones tan profundas como podamos desplegar en el marco de las relaciones de fuerza que generemos en cada país y en el continente de modo que Cuba no esté sola en nuestro continente y en América Latina por tanto saludar este evento promover que se desplieguen todas las acciones de solidaridad que podamos desplegar en cada uno de nuestros países comento una primicia para nuestros compañeros criollos nuestros compañeros del SOIMA del ZUNCA para Oscar probablemente en el día de hoy se vayan a tomar decisiones importantes en todos los ámbitos de solidaridad con Cuba de promover movilización en solidaridad con Cuba porque no alcanza con lo mediático tiene que haber un esfuerzo muy importante para que la gente sepa lo que está pasando y ese es el cara a cara ese es el boca a boca esa es la propaganda plebeya que tenemos en cada uno de nuestros sindicatos en las asambleas etcétera e inscribir la solidaridad con Cuba con los procesos de avance que podamos desarrollar en cada uno de nuestros países para quebrar el bloqueo con la solidaridad de los pueblos para quebrar digamos la acción del imperialismo con avances populares así que esta actividad nos parece formidable felicitamos a todas las compañeras y compañeros y agradecemos en nombre del PICNT que en Uruguay en donde desplegamos nuestra acción en base a la unidad sin exclusiones la unidad en la diversidad esto no es obstáculo para que se despliegue un movimiento sindical clasista y para que no hayan dudas en el PICNT de promover solidaridad con Cuba frente al canto único de las clases dominantes felicitarlo por esta actividad y sumarnos a todas las acciones solidarias que se desplieguen en todos los países y las que podamos hacer de común acuerdo entre todos en el movimiento sindical internacional y agradecer naturalmente la invitación felicitándolos por la actividad Gracias compañero Ari 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 Alvaldo está presente presidente del sindicato de São Paulo Ari ¿Você está? Pedro Pedro o Ari Osvaldo por favor Ari Alvaldo desculpa é um nome difícil não está então podemos passar a palavra Daniel Marco Túlio também não está presente está Marco Túlio não está presente aí Pedro Mequita companheiro Pedro Marcela Bom dia Lúcia bom dia os companheiros eu queria saudar todos os companheiros de todos os países saudar também parabenizar você por essa iniciativa de fazer essa reunião nesse momento tão tão importante que Cuba atravessa é importante que tenha que as pessoas tenham informação e saibam o que se passa realmente em Cuba porque senão fica fica muito atravessadas as informações e a gente acaba entendendo a maneira que a mídia e os Estados Unidos quer que é o que interessa para eles mas esses dias eu tive sempre conversando com um companheiro Misael companheiro de Cuba e ele vem deixando mais ou menos a gente a parte do do que se passa em Cuba não é estranho o que o que acontece a gente sabe que independentemente de ter mudado o governo dos Estados Unidos mas o o pensamento e a ideologia política deles não muda com relação a Cuba e e por isso hoje vive essa situação essa questão da internet ela ela reflete no mundo inteiro e infelizmente as pessoas usam a internet tanto por bem quanto por mal né que você vê que eles estão se organizando pelo que o Misael me passou em Cuba através dos grupos de internet e eles se se comunica com o mundo inteiro e estão fazendo esse tipo de manifestação mas eu acredito que Cuba é o povo está bem preparado para resistir essa essa situação nesse momento difícil que atravessa sem dúvida nenhuma a gente sabe que a situação lá deve estar muito complicada que você imagina que o que o mundo passa hoje com Covid aí você se coloca na situação de Cuba que além de passar uma situação difícil pela Covid tem essa questão do bloqueio que já vai fazer 60 anos que deixa aquele país nessa situação que a gente sabe que é um bloqueio criminoso com o povo de Cuba e eles usam num momento muito difícil hoje para poder destabilizar o povo cubano mas a gente acredita que essas coisas passem e que volte ao normal e que aquele povo siga a ideologia política que eles têm que é sempre de muita solidariedade com o mundo e infelizmente o mundo não vê isso há tanta solidariedade que o mundo tem em qualquer país do mundo mas a gente espera que as coisas se acalmem e volte ao normal então deixar um abraço aqui a todos os companheiros e vamos torcer para que essa essa covid termine no mundo e a gente volte a se ver fisicamente abraçar os companheiros e defender os trabalhadores e o povo mais humilde no mundo inteiro então um abraço a todos tá obrigado Lúcia nada Pedro o companheiro Francisco secretário internacional da CTB Bahia está presente Chico na intimidade Francisco por favor não está a companheira Ednalva bispo secretário Ednalva é coordenadora da FLEMACOM para as mulheres na América Latina Ednalva por favor com a palavra está aberto aí o áudio estamos lhe ouvindo bom dia companheiras e companheiros eu gostaria de saudar todas as companheiras trabalhadoras da América Latina e Caribe do ramo da construção e material de construção através da nossa presidenta da FLEMACOM Lúcia Maia e em nome de Oscar o senador aí do Uruguai saudar todos os companheiros presentes nesse ato de solidariedade com o futuro nós sabemos que Cuba vem sofrendo um bloqueio assassino um bloqueio que já foi que todo o povo que compõe a Assembleia da ONU já decretou já determinou que esse bloqueio ele é injusto ele é desumano ele é assassino e genocida então a maioria dos países pediram clemência aos americanos ao dono do império para que acabe com esse bloqueio assassino contra a revolução socialista cubana mas infelizmente desde o governo de Kennedy em 1961 que decretou bloqueio contra a revolução socialista de Cuba passando pelos outros presidentes agonizando asfixiando né com essas 243 resoluções agora com com o governo de Donald Trump e a nossa esperança é o o presidente Biden que também continua seguindo com esse bloqueio e ajudando a desestabilizar o governo de Miquel de Escanel através desse momento muito difícil que os companheiros e as companheiras estão passando lá em Cuba e nós trabalhadores daqui do ramo da construção da América Latina viemos através desse ato de solidariedade com o povo cubano dizer que estamos aqui firmes de uma forma incondicional né solidária com essa questão da revolução cubana nós sabemos que Cuba é uma ilha realmente muito pequena a gente sabe que Cuba antigamente para os Estados Unidos era considerado um prostíbulo muita opressão muita escravização e a gente sabe o que foi o resultado que a revolução socialista com o Fidel Castro trouxe para o povo cubano e é isso que incomoda os Estados Unidos o império não admite que tem outra forma mais digna mais justa e mais humana de se viver que seria o socialismo e nós estamos aqui firmes em defesa dessa revolução e solidar aos companheiros e as companheiras de Cuba porque realmente a pandemia já vinha trazendo grandes problemas aos companheiros em Cuba porque por conta de bloqueio não consegue entrar os insumos não consegue se estabelecer um sistema econômico que se traga as respostas para o povo de Cuba mas ainda assim o povo cubano vem com sua resiliência e sua resistência defendendo essa revolução que trouxe para os cubanos e para exemplo para o mundo uma forma de se viver onde a gente tem os direitos básicos mais elementares possíveis como saúde educação alimentação moradia digna segurança é isso que o povo de Cuba traz de exemplo para todos nós e nós mulheres trabalhadoras estamos aqui para dizer ao presidente Miguel Dias Canel que somos incondicionalmente contra esse bloqueio assassino do império dos imperialistas dos capitalistas contra o governo cubano e dizer que a Flemacom nós trabalhadoras representadas pela Flemacom ao ITBB a Fetracom estamos aqui juntas unidas firmes para dizer Cuba livre já abaixo do bloqueio assassino genocida norte-americano contra Cuba e juntos venceremos muito obrigado pela oportunidade com certeza companheira Ednauba muito muito obrigada e eu quero passar a palavra para a nossa Ivone que é presidente da associação cultural José Martins Ivone por favor Olá bom dia a todos acho que se falar devagar dá para entender sim vou falar despacito bom dia bom dia a todos é um prazer muito grande estar compartilhando com vocês deste momento esse momento de fragilidade dos nossos amigos do povo cubano quero em nome de Lúcia Maia essa grande guerreira esse grande símbolo da mulher brasileira da mulher latina no movimento nesse espaço de trabalho de construção civil que por muito tempo foi de homens e ela Ednauba nos representam muito bem representam mulheres muito bem neste espaço de trabalho quero também saudar a Rosa nova presidente da CTB Bahia e a todos os companheiros camaradas da toda América Latina e de outros continentes dizer assim que nós da solidariedade eu estou como dirigente da associação cultural Rosé Martins da Bahia e também Cebra Paz que é o centro brasileiro de solidariedade aos povos e luta pela paz aqui no Brasil nós temos desenvolvido ações atividades de solidariedade a Cuba solidariedade a este povo que é o povo mais solidário é o povo mais solidário do mundo em todos os momentos em todos os continentes Cuba sempre esteve presente Cuba sempre esteve presente esse povo bravo que não se ajoelha que não se curva a política imperialista dos Estados Unidos um vizinho mau um vizinho cruel que desenvolve não digamos há 60 anos ele desenvolve há mais de 60 anos um bloqueio cruel um bloqueio desumano ilegal e injusto cruel e genocida com o povo cubano que asfixia este povo diuturnamente com falta de todas as necessidades básicas a gente viu agora em plena pandemia Cuba que tem uma saúde de referência eu não falo só para a América Latina uma saúde de referência para o mundo com desenvolvimento biotecnológico imenso agora desenvolvendo cinco candidatas à vacina duas já com seus ensaios clínicos concluídos a Abidala e a Soberana 2 com mais de 90% de aprovação Cuba que também está desenvolvendo uma outra vacina para que abranja mais as cepas na China com cientistas cubanos então Cuba é isso precisamos falar mais de toda esta situação positiva que Cuba mostra para fazer o enfrentamento de ideias com o imperialismo estadunidense então veja que eles desenvolvem cinco vacinas duas já concluídas e não tem capacidade não tem condição econômica de comercializar as seringas a compra das seringas por causa do bloqueio precisamos falar o tempo todo que a causa maior de Cuba estar nesta situação é o bloqueio cruel econômico financeiro que não permite que Cuba comercialize com outros países em plena pandemia o Trump foram 243 sanções limitando restringindo Cuba de comercializar de ter relações de comercialização de compra e venda que ele também tem produtos para vender Cuba precisa também exportar importa muito mas precisa exportar precisa então ter esta liberdade de ir e vir de entradas de produtos o turismo está parado nós todos sabemos a importância do turismo para Cuba todos nós sabemos e no entanto o turismo está parado por conta dessas sanções dessas restrições que não entra navio não entra isto antes da pandemia com a pandemia a situação se complicou com esta nova Cuba que tem conduzido tão bem essa questão da Covid-19 muito diferente de muitos países em especial vamos falar do nosso Brasil muito diferente de como foi conduzido de forma negacionista a ciência aqui no nosso imenso Brasil com tantas mortes mais de meio milhão de mortes já então é um governo genocida diferente do governo cubano então o Dias Canel quando foi à rua quando foi às ruas se conversar se encontrar com os povos ele acertou muito precisa conversar com esse povo e o Dias Canel que tem conduzido de uma forma a continuidade da revolução cubana valorizado e com muita unidade e referência e aprovação do povo cubano a revolução e o triunfo da revolução e os triunfos da revolução Lúcia eu já vou concluir sei que já estamos adiantados mas dizer que os Estados Unidos não desistem de agredir de fazer ingerência de fazer intervenção em Cuba e ele quer fazer como o Lula o nosso Lula falou acontecem manifestações o tempo todo a Colômbia tem mais de dois meses que o povo está nas ruas com muitas mortes inclusive de jovens não se fala tanto quanto foi falado uma manifestação que não teve milhões de pessoas teve grupelhos de pessoas teve grupos pequenos financiados pelo imperialismo norte-americano pelo imperialismo estadunidense pessoas grupelhos inclusive com delinquência com delitos já passados na justiça então e o povo o povo que foi à rua foi chamado por Dias Canel por Miguel Dias Canel o seu presidente e de pronto eles estavam as ruas ocupando como Dias Canel ele falou a rua as ruas são dos revolucionários as caias são revolucionários e sim e o povo foi para a rua para as ruas de Cuba defender a sua revolução que eles não vão entregar a sua revolução que sofre há mais de 60 anos com bloqueio uma revolução sangrenta uma revolução tão suada tão sofrida eles não vão entregar ao imperialismo norte-americano os Estados Unidos vão cansar vão cansar porque está aprovado ao mundo agora na Assembleia de 23 de junho com 184 países votando a favor abraçando Cuba vergonhosamente apenas 3 votaram se abstiveram Brasil Colômbia e Ucrânia e tristemente continuam os Estados Unidos e Israel seu capacho seu aliado vergonhoso sionista cruel que mata o povo palestino votaram contra mas dizer que nós do movimento solidariedade inclusive estamos puxando estamos coordenando a campanha de seringas para Cuba e estamos já mandamos já temos um contêiner de seringas e um contêiner de sondas vesicais que não é só seringa eles precisam de outros insumos também que não conseguem comercializar já manda então são dois contêineres que a solidariedade junto com a Câmara de Empresários Brasil-Cuba e junto com a Associação Nacional de Cubanos que residem no Brasil já estamos no segundo contêiner e a campanha continua então participem da campanha essa campanha é desenvolvida em vários continentes em especial aqui na nossa América com muitos frutos já muito obrigada desculpe a gente como o Diba Nilton falou este momento que Cuba passa por esta situação nós ficamos emocionados e agora eles estão os Estados Unidos o Império está por outras formas essa forma da internet das mídias sociais desse robô do algoritmo de uma forma cruel e a gente viu que é tudo uma farsa tudo uma mentira tudo mas muito obrigada gente muito obrigada desculpe mas realmente a gente fica emocionado muito obrigada também me desculpa ter falado muito obrigada obrigada a você Ivone foi muitas boas informações Daniel eu acho que Carmela entrou a companheira Carmela la companheira Carmela Fuente vice-presidenta de la CTGP de Perú bueno tem a palavra adelante companheira Fabio o áudio de Carmela Carmela me escuta se me escuta agora sim agora sim correcto muito bom dia vou falar muito em primeiro lugar para saludar a todos e todas vocês especialmente a minha companheira Lucía que é uma mulher luta e que conjuntamente estamos realizando acções e hoje dia 16 de julio estamos em uma reunião em que vou iniciar minha intervenção com a seguinte expressão rodilla en terra Cuba en revolução la revolução en la revolução não passará a vontade de Cuba não se pode romper companheiros e companheiras sabem vocês que a nível latinoamericano estamos atravessando muitos problemas por este sistema por este capitalismo salvaje e principalmente por o modelo neoliberal sabemos que o capitalismo não perdona de que Cuba Venezuela agora Perú que estamos luchando com essas forças negativas para que vayan progresando nossos países e principalmente hoje que estamos neste acto de apoio e solidaried a grande isla a esse grande país que resistiu e que seguirá resistindo com nossa solidaried desde Perú desde a Conferência General de Trabajadores de Perú nosso apoio indiscutível em quanto a esta gran revolução hoje as fuerzas estranhas e escuras do capitalismo quisessem callar as vozes de Cuba e de todo latinoamericano e do Caribe que estamos apoiando pero isso não é que 4 da tarde aqui em Perú estamos fazendo um acto de solidariedade porque sabemos que Cuba é o exemplo de resistência é o exemplo de solidariedade não quero deixar de passar de recordar quando tivemos um grande terremoto aqui em Perú muitos anos em mil e o primeiro homem que donou sangria para os heridos de minha patria foi e del Castro e isso companheiros e companheiras é um ato que nos diz como desde o governante até o último poblador tem esse gran mérito de apoio esse gran mérito de solidariedade e como é que nós vamos a poder deixar de alzar nossa voz de protesta de alzar nossa voz de lucha contra este sistema salvaje do capitalismo não se vai permitir os trabalhadores e trabalhadoras da CGTP da Confederación General de Trabajadores do Perú estamos realizando diferentes acciones por isso me sumo a esta actividade que estão realizando através da FLEMACOM e FLEMACOM é tem uma alianza muito estrecha com construção civil de Perú e então nós não podemos estar sem alzar nossa voz de protesta sem alzar nossa voz de luta ao dizer viva Cuba tem que continuar nessa revolução porque é o exemplo de todos e todos nós e esse exemplo é o que agora queremos seguir mas também sabrão que forças do capitalismo deste modelo da direita do fascismo não querem que o Sr. Castillo um professor rural um homem de campo um homem solidário pode assumir o poder porque tem medo medo a cambio de Cuba tem medo a Venezuela e que Bolsonaro continue mas nós também decimos fora Bolsonaro de Brasil fora Bolsonaro de esse governo e também fora a essas escuras políticas do capitalismo de Cuba e de Latinoamérica hoje creemos que é o momento de unirnos todos em caso de Latinoamérica para que o sueño de Bolívar se haga efectivo e seja a patria grande e conjuntamente unidos e unidas todos os países a nossa gran Cuba é nossa gran Cuba por o exemplo por sua revolução por sua resistência por sua forma de enfrentar a ese goleat del capitalismo e supostamente o presidente tenía algumas que queriam apoyar pero é todo o contrário então companheiros e companheiras hoje máis que nunca temos que estar unidos por nossa Cuba por Venezuela e por Brasil e também des pido a solidariedade com a patria e por que não dizer com todos os países de Latinoamérica que estão querendo cambiar essa política hambriadora política genocida do capitalismo um abraço profundo desde Perú e um abraço profundo também a você minha estimada Lucía que é uma gran luchadora e para todos e todas vocês até sempre e viva Cuba viva todo o mundo que queremos um cambio hoje mais que nunca eu vou dizer as palavras de José Carlos Maria Teu queremos um dentro do mundo nosso obrigado Obrigado companheira Daniel o microfone está aberto para quem quiser falar só levanta a mão por favor quem quer falar Daniel veja por favor compañero Ramón de Chile vamos arriba Ramón muchas gracias muy muy buenos días a todas las compañeras a todos los compañeros a nombre del Consejo Directivo Nacional de la Confederación de Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Chile queremos expresar nuestro más eh gran saludo de solidaridad con todos los países hermanos que hoy día se encuentran aquí presentes eh y principalmente eh con nuestro gran patria hermana como son los compañeros de Cuba eh en este momento donde Latinoamérica y nuestra América morena despierta y se levanta ante esta crisis que produce el neoliberalismo nos parece trascendental nos parece importantísimo poder avanzar y que la clase obrera el movimiento sindical avance hacia la el fortalecimiento la organización y la lucha de la clase obrera en contra de las políticas neoliberales que se vienen aplaudiendo más brutalmente a partir de una década atrás creemos que en este proceso eh tan trascendental para los países latinoamericanos donde se empiezan a levantar y se empiezan a manifestar en contra de estas políticas cierto eh con las grandes movilizaciones que ya todos conocemos cierto que han ocurrido en nuestro continente como en Colombia Ecuador Bolivia eh Argentina eh Uruguay y por supuesto eh nuestra patria que fue el laboratorio del neoliberalismo no está ajeno a ello hoy día se nos abre una posibilidad importante creemos mirado desde nuestro punto de vista como se han ido desarrollando los hechos principalmente en Chile y creemos en Latinoamérica que nos abre una oportunidad importante para ir avanzando en poder acabar con este sistema con esta verdadera pandemia que se llama neoliberalismo y que ha causado tanto dolor y tanta pobreza durante tantos años a nuestra a nuestros hermanos a nuestros pueblos y a la soberera eh internacional eh toda nuestra solidaridad con nuestro hermano pueblo cubano estamos con la revolución estamos con el estado y con el gobierno cubano creemos que los sesenta años de bloqueo nos van a mermar la posibilidad de que ese país esa revolución siga avanzando en lo que todos de alguna forma eh aspiramos a poder construir esa felicidad colectiva que tan esquida ha sido eh para nosotros y que la ha impuesto cierto la burguesía la derecha los grupos reaccionarios y el imperialismo así que un gran saludo compañero a Flemacom compañero Diverio eh compañera Lucia Maya un gran saludo felicitarlos por esta eh gran convocatoria y creemos que debe ser el inicio eh de que para que la clase obrera latinoamericana se levante en contra de estas políticas neoliberales así que un gran saludo adelante compañero y desde aquí de Chile con Víctor Jara Salvador Allende mil veces venceremos muchas gracias muchas gracias muchas gracias compañero Daniel más alguien no veo más nadie yo creo que Lucia por la hora y por el tiempo sería bueno que vayamos haciendo una síntesis por lo menos de la actividad y bueno me gustaría que tú vayas haciendo por lo menos un cierre de esto primero agradecer a participación de todos muchas gracias a ustedes y continuamos en esta luta porque la luta es como tiempo no tiempo no tiempo no tiempo la nociate una propuesta de un compañero Héctor y yo creo que es interesante que es que a gente faça de este coletivo una declaración única de solitariedad y que podamos divulgar entonces vamos hacer esta declaración y vamos pasar en los e-mails y en los zap de todos que participaron para que a gente dé una gran repercusión a esta actividad muchas gracias compañeros y hasta la próxima y Cuba vencerá compañeras compañeros antes de cerrar dos cosas está claro que también compartimos y mandarle de acá un saludo particularmente a los compañeros y compañeras constructores de Cuba un abrazo a Misael Secretario General de los Constructores de Cuba en nombre de la Fremacón de la UITBB y la Federación Sindical Mundial y está claro compartimos lo que decían algunos compañeros algunos conceptos por lo menos creo que algo de eso decía el Turco Adala algo Oscar de que está claro que América Latina históricamente los avances han sido en bloques y los retrocedos han sido en bloques yo creo que la lucha que generemos y que se desarrolla en nuestros países también es una forma de ser solidario con el pueblo cubano no nos cabe duda que las grandes movilizaciones y luchas que llevan adelante los pueblos el pueblo chileno es en parte un tanque de oxígeno a la revolución de Cuba la lucha que llevan nuestros compañeros nuestras hermanas y hermanos de Colombia también es parte de un oxígeno importante para la revolución la recuperación de la democracia y de la libertad en Bolivia vaya si será también un tanque de oxígeno para la revolución cubana y así cada lucha que se desarrolla en cada pueblo cada avance que tenemos América Latina es también arropar de alguna forma esa revolución y es una forma de ser solidario entonces yo creo que lo fundamental que tenemos que tener nosotros hoy en el movimiento sindical es generar las condiciones que en nuestros pueblos desarrollemos la lucha en las calles contra la derecha continental contra los gobiernos de derecha que eso también va a ser un tanque de oxígeno para la revolución cubana por eso yo creo que eso es fundamental lo que decían algunas compañeras y compañeros de salir a la calle en solidaridad con Cuba pero también para cambiar la realidad de cada de cada lugar donde nos toca militar y esa es la mejor solidaridad que podemos desarrollar con el pueblo cubano está claro que también está la práctica hoy de la solidaridad con el pueblo cubano vamos a enviar como decía Lucia una declaración de solidaridad con nuestros hermanos y hermanos cubanos pero en la práctica lo que decían algunos compañeros trabajemos para generar que permitan en este momento tan complicado sanitario de poder ayudar a desarrollar de que la situación de la pandemia en Cuba en Cuba lo puedan transitar de la mejor manera y la campaña de la recolección de jeringa y otros elementos centrales tiene que ser una campaña que también encabecemos nosotros por eso la importancia de lo que hablábamos hoy de la solidaridad en la práctica concreta y por eso yo creo que también cuando desarrollemos actividades en los distintos países en la cual la solidaridad se exprese en la calle en las embajadas que tenga Cuba en nuestros países debe ser rápidamente este subida a la página Flemacom de la UTVB para hacer una demostración también de amplificar lo que estamos planteando hoy por eso queridas compañeras un abrazo grande gracias por participar y bueno ojalá que podamos desarrollar este tipo de actividades más seguido y podamos seguir intercambiando no solamente en el diagnóstico la opinión sino también proponer cosas prácticas que permitan en estos momentos tan complicados la revolución cubana darle un gran abrazo un abrazo solidario y un abrazo realmente que le permita a ese pueblo cubano seguir profundizando con su revolución vamos arriba compañeros y compañeros y un abrazo grande y salud yo creo que Micalis querida Então, vamos começar com essa estratégia, como eu já percebi, e, através da sua lista, vamos fazer isso, para ver como estamos indo para cima, para darmos a mais forte e grande apoio para o país da Cuba e da Cuba, como todos os países da América. Muito obrigado, comrade. Acho que o comrade Daniel tem tudo que precisava ser dito, e, por meu lado, eu gostaria de dizer que vamos apoiar, de qualquer forma possível, essa campanha, através de nossa página web, através de nossos membros, em uma forma prática. Parabéns, Gil! Parabéns! Vamos deixar todos saber, para ajudar, que essa campanha será um sucesso, para que as pessoas da Cuba possam ser ajudados. Pedro? Bom, companheiro, me calem, gostaria de agradecer a todos, tudo o que o Daniel tem dito, era o que ele iria transmitir, e queria agradecer a todos e dizer, uma vez mais, que tudo o que tiver alcance do ITBB, nós vamos apoiar e vamos tentar apoiar a campanha internacional para ajudar a Cuba com as agulhas. e tudo o que podemos fazer de um modo prático, vamos falar com todas as nossas organizações para divulgar e soportar também esta campanha de nossos irmãos de Cuba. Por isso, queria agradecer a todos essa oportunidade de nos reunirmos e mandar, uma vez mais, um forte saludo de solidariedade e de apoio aos nossos irmãos de Cuba. Vai ser um grande ennóiço com os membros da UATBP para essa oportunidade de nos reunirmos e nos reunirmos. Especialmente, vamos discutir com os membros da UATBP Secretaria para ver como podemos, praticamente, ajudar as pessoas dos cubanos, e nos reunirmos com os membros da UATBP. Nós vamos falar com todos os membros da Secretaria do UATBP para nos reunirmos e ver como podemos apoiar mais nossos companheiros de Cuba. Ok. Ok. Obrigado, companheiro. Então, vamos encerrar nossa reunião. Daniel. Aprendo, Lito. Então, um abraço a todos e vamos à luta, companheiros. Precisamos acabar com esse imperialismo que só, que não tem mais nada a oferecer à humanidade. Só destruição. Um abraço a todos e muito obrigado. Muita graça, companheiros. Daniel, manda um forte abraço para... Daniel, manda um forte abraço para...